Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um dos nossos vídeos. Eu sou Thiago Rocha, biólogo e cientista. Eu quero falar hoje sobre suplementação para você. Principalmente quem sofre com dores nas articulações, dores na musculatura, tem algum tipo de artrose, tem uma osteoporose, tem artrite, tem inflamação nos músculos, tem fibromialgia. Preste atenção no que eu vou falar para você. Tudo isso podia ser sanado pela concentração exata de cálcio e magnésio e vitamina D. A vitamina D é a vitamina do sol. O cálcio é uma substância fortalecedora dos ossos. O magnésio é a substância fortalecedora dos músculos. O magnésio é amigo do coração. Então quando você une cálcio, magnésio e vitamina D, você encontra um suplemento capaz de te ajudar um monte no fortalecimento dos ossos, por causa desse enfraquecimento, na osteoporose, por falta de magnésio, você tem problemas de palpitação no coração, tem problemas sérios musculares, como câimbras, você que pratica atividade física, faz musculação, ou não pratica atividade física, nem faz musculação, mas sente dores terríveis da fibromialgia, que é uma doença nos tendões, nos ligamentos, é uma doença nos músculos também, precisa ter essa suplementação. Hoje eu trouxe para você uma das pérolas da nossa linha suplementar, que é a dolomita D. A dolomita é um suplemento, é uma pedra, é um suplemento que vai ter uma forte concentração de cálcio e uma forte concentração de magnésio. Dolomita D, porque magnésio, cálcio e vitamina D. Sem a vitamina D não existe fixação do cálcio no osso. Então se você toma um suplemento à base de cálcio, que não tem vitamina D, esse cálcio vai parar, vai se unir com o colesterol e vai calcificar-se nas paredes dos vasos sanguíneos, vai enrijecer esse vaso sanguíneo, impedir a passagem de sangue. E hoje a gente sabe que uma das causas dos entupimentos dos vasos sanguíneos, principalmente do coração, tem a ver direto com o consumo de cálcio de uma forma desregulada. Então os nossos químicos estudaram muito e trabalharam em cima do dolomita D, cálcio, magnésio e vitamina D. É o melhor suplemento para osso e músculo que já se descobriu. Dolomita D. E tem a nossa marca de garantia, que é a marca Thiago Rocha. Ah, Thiago, como que eu faço para ter a Dolomita D na minha casa? Aqui embaixo tem um link da nossa loja de produtos naturais, vai direto para a página do Dolomita. Também tem o WhatsApp da equipe do Cid, o Cid que cuida da nossa loja. E tem o site também aqui embaixo, Produtos Naturais Thiago Rocha, e você vai se informar melhor sobre a Dolomita D. Fique com Deus, Deus proteja você, beija, abraço e até uma próxima.